olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje vou fazer o ponto fantasia número 158 tá esse ponto ele é múltiplo de 8 mais um então primeiramente vou fazer oito mais oito mais oito mais oito e assim por diante tá lá no final eu acrescento mais uma correntinha então para começar vou fazer uma correntinha aqui vou fazer um ponto baixo popular 123 aqui na quarta correntinha vou fazer um leque de três pontos altos uma duas três quatro cinco correntinhas e novamente aqui mais três pontos altos popular 123 aqui na quarta eu faço um ponto baixo e agora é só repetir 123 aqui na quarta correntinha meu leque de três pontos altos tá uma duas três quatro cinco correntinhas e três pontos altos ok ficou assim ok agora vou fazer uma duas três quatro correntinhas vou virar popular aqui ó um ponto alto 2 aqui no terceiro eu faço aqui um ponto alto 2 aqui no terceiro eu faço aqui um ponto alto uma duas três correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no primeiro ponto alto faço um ponto alto sem terminar popular aqui ó um ponto alto 2 aqui no terceiro ponto alto um ponto alto um ponto alto um ponto alto um ponto alto sem terminar aqui na ter no terceiro ponto um ponto alto sem terminar e arremato uma duas três correntinhas e aqui na argolinha um ponto baixo uma duas três correntinha um ponto alto 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 sem terminar aqui no primeiro ponto alto um ponto alto um ponto alto sem terminar e arremato ok então agora é só repetir a primeira carreira tá faço uma correntinha viro aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo do uma laçada aqui no ponto baixo eu vou fazer meu leque eu faço aqui três pontos altos uma duas três quatro cinco correntinhas e três pontos altos nesse mesmo lugar ok bom aqui eu tenho aqueles dois pontos né fechado juntos então aqui que eu vou fazer meu ponto baixo agora é só repetir aqui no ponto baixo eu faço meu leque ok então é assim que eu vou seguir fazendo bem simplesinho e bonitinho né parece umas borboletinhas então é isso até a próxima beijo fica com deus bom 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 Obrigado.